Música Vamos fazer mais uma oração para nós concluirmos? Queria convidar os amados irmãos para se programarem e sábado temos um culto de 5 horas das 7h à meia-noite, amém? Lá no litoral, na casa do nosso irmão Missionário Diego, sua esposa, Andressa Vamos para 5 horas, foi 3, 4, 5 horas das 7h à meia-noite Para começar, depois a gente vê como é que Deus vai fazer Queridos, que Deus te abençoe essa semana Vamos nos colocar em pé Amados, existe uma forma explosiva contra as trevas Uma forma explosiva Quando você mistura a palavra com fé Hebreus 4, 2 diz que quando você mistura a palavra com fé, você vai ver fruto Quantas pessoas, irmãos, que vivem ansiosas e misturam a palavra que eu vi no domingo com ansiedade durante a semana Não vai dar resultado, não é verdade, irmãos? Mas se você continua alimentando a sua fé Você vai incendiando a sua fé Você vai se encheando do Espírito e junto com a palavra, o Espírito Esta é a forma explosiva, irmãos A forma explosiva é quando você liberar a palavra e o Espírito juntos Se você anda com Deus Você não apenas libera a palavra, letra Você libera a palavra e o Espírito E quando a palavra e o Espírito são liberados Não há doença que resiste, irmãos A palavra e o Espírito conseguem desfazer outras obras do diabo Você vai ter vida com Deus, então vai alimentando a sua fé Aí você vai ter na sua boca a palavra e o Espírito Quando se junta a palavra e o Espírito Esta é a forma explosiva contra as trevas Feche seus olhos Pai, nós entramos na dimensão sobrenatural da fé A nossa fé está turbinada, vitaminada e incendiada esta noite A nossa fé, aleluia, está do tamanho de um grão de mostarda Pai E neste momento santo de oração, neste momento profético, Senhor A nossa voz está sendo ungida pelo Senhor sete vezes mais O Senhor está colocando fogo em nossas orações E este fogo esmiuça a penha, quebra as cadeias Este fogo não resiste o mal Este fogo destrói doença Este fogo destrói angústia, depressão, incredulidade Este é o fogo O rio de fogo de Deus agora Meu Deus, nós estamos orando com fé neste momento Nós estamos liberando a palavra e o Espírito, Senhor O teu rio agora, aonde quer que ele está passando agora Está fluindo, Senhor, do nosso coração Aquele mesmo rio que fluía através do Senhor Jesus Cristo Com sinais, com prodígios Com maravilhas e com milagres, Senhor A tua palavra diz que o Senhor nos cerca com fogo Cerca, aleluia Foi o que o Senhor disse, Senhor Na sua palavra Que o Senhor cercou o Jó E tudo o que ele tinha com fogo Enquanto ele confiou no Senhor Mas no dia que ele teve medo, Pai E não confessou O inimigo foi lá e tocou em tudo, Senhor A tua palavra diz em Zacarias 2.5 Que o Senhor coloca uma muralha de fogo ao nosso redor É através da fé agora, Senhor Estamos gerando fogo Estamos gerando graça, virtude, unção A nossa laparinha está acesa As nossas vestes estão brancas, Senhor As nossas vestes estão brancas pelo sangue de Jesus Nenhuma condenação há Embaixo do sangue de Jesus agora Nós estamos incendiados Nós estamos agora cheios do seu fogo, Senhor Agora sopramos este fogo para cima de todas as cadeias Todas as correntes, meu Deus Toda a força da escuridão agora Está sendo retrocedido agora Está sendo desfeito agora Não há fogo que possa suportar este fogo, meu Pai Este é o fogo do teu Espírito que queima todo o mal Este é o fogo irresistível Este é o fogo inextinguível O Senhor devora os nossos adversários O Senhor está agora arrebentando essas cadeias, meu Deus Dessa pessoa que entrou aqui doente Essas cadeias, essa pessoa que entrou aqui endividada Meu Deus, humilhada com telefonemas Essa pessoa que entrou aqui tem familiares nas drogas No vício, meu Pai Essa pessoa que entrou aqui nessa noite, meu Deus Triste, angustiado, depressiva Vendo vultos, ouvindo vozes Meu Pai, o seu negócio quase falindo Tudo dando errado na sua casa Mas a partir deste momento, Senhor O teu fogo, o teu rio de fogo agora Está desfazendo toda a cadeia Toda a corrente não pode ficar Todo o mal agora é resistido com eficácia Há uma eficácia no Senhor A nossa eficiência vem do Senhor A nossa suficiência vem do Senhor Operando o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, neste momento santo e profético Todo o mal já saiu Todo o mal já caiu Nem o inimigo poderá ficar de pé diante de nós Porque nós temos a oração da fé Ó meu Deus, tudo nós podemos Naquele que nos fortalece A nossa fé está viva A nossa fé está ativa A nossa fé é profética A nossa fé, meu Deus, é um canal Através do qual o Senhor confirma Confirma agora Confirma agora Batiza com o Espírito Santo Meu Deus, meu Deus Derrama agora Dons excelentes sobre a tua igreja Aviva, Senhor Dá ânimo para te buscar Dá fome e seja Da tua presença e da tua palavra Levanta aqui um povo que evangeliza Com o seu testemunho, Senhor Que dá bom testemunho Levanta aqui um povo bem disposto Um povo sarado Um povo feliz Um povo próspero Um povo cheio da tua sabedoria Um povo ousado Destemido Corajoso Um povo que te adora Em espírito e verdade Em nome de Jesus Amém? Amém, Jesus Vamos orar Por quem não está aqui? Missionária Jacira Pode me ajudar Por gentileza? Abençoada de Deus Vamos orar Feche seus olhos E pense naquela pessoa Que está no hospital No leprosário No asilo Vamos orar Por aqueles que estão sofrendo E que tem um nesse caderno Se quiser falar alguma coisa Fique à vontade A paz do Senhor Amém